Contador com CRC e empresas consolidadas no Brasil. Como imigrar? Legal. Abrir filial? Boa pergunta, né? Porque aí cabe uma série de outras questões. O Alexandre, imagino que seja o Alexandre e o seu nome. Sim, daria pra você pensar aí numa abertura de filial. Eu não faria filial, né? Eu faria aí uma coligada, alguma coisa, uma subsidiária, alguma coisa nesse sentido, por questão tributária. Mas, sim, poderia ser através de um visto L1, né? Com a abertura da coligada ou subsidiária, ou até mesmo a filial que você citou. Pelo que me parece, assim, a primeira análise caberia, sim, com certeza. Mas, dependendo do tempo dessas empresas e do tempo da experiência que você tem como contador, dono dessas empresas, poderia caber um visto EB, que vai ser mais barato do que você aplicar um visto L1 no montante total. e vai te resolver até concedendo aí um green card pra você. Então, existem diversas coisas aqui, Alexandre, que a gente pode divagar aqui, imaginar, com esse perfil, que cabe muita coisa nele. Então, conversa com um advogado de imigração, ele vai analisar o caso em si, vai bater ponto por ponto, ver qual é o visto mais adequado pra você e que, às vezes, pode ser até mais barato do que um L1, em razão da sua experiência aqui. Certo? Então, eu acho que é importante você analisar o seu perfil. Por isso que eu sempre digo, conversa com um advogado de imigração, dá sua confiança, e ele vai saber direcionar qual é o melhor caminho pra você seguir, qual é o melhor visto pra você escolher. Ok? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixe a sua pergunta aqui e a gente vai tentando responder uma por uma pra vocês. Obrigado. Fiquem com Deus.